Ponte, nascida e criada, na época bozinhada e bozinha, de fronte da fonte sagrada. A lenda é antiga, mas há quem a conte, não deixe ao monte, uma rapariga para beber na fonte. E àquela hora, por ela, marcada, de noite ao dia, o Chico da Nora, em que filhava, esperava a Maria. Seguiam depois, bem juntos os dois, aonde está. Matar de desejos, a sede com beijos, na fonte sagrada. Matar de desejos, a sede com beijos, a sede com beijos, a sede com beijos, a sede com beijos. Matar de desejos, a sede com beijos, a sede com beijos, a sede com beijos, a sede com beijos. Matar de desejos, a sede com beijos, a sede com beijos, a sede com beijos. E diz-se no monte Que a velhinha fonte Secou de saudade E diz-se no monte Que a velhinha fonte Secou de saudade